Oi gente, tudo bom? Bom, tô aqui hoje pra responder uma tag, a tag dos meus seis calçados preferidos. Bom, essa tag foi criada pela Bru e ela me taguiou responder já há algum tempinho comentando no meu vídeo e eu me esqueci totalmente. Gente, desculpa, desculpa, Bru, me esqueci totalmente. Tô deixando pra depois, deixando pra depois quando eu tinha esquecido. E há algum tempinho atrás a Jaque, que também respondeu, comentou no meu canal e me taguiando de novo. Então eu fui taguiada duas vezes pela Bru e pela Jaque. Então essa resposta fica meio que pra susto, tá? Seguinte, eu já gravei esse vídeo há algum tempinho, mas eu não consegui colocar no meu canal porque meu movimento tava meio de mal comigo, eu não tava conseguindo editar nada, nada, nada. Agora eu consegui mais ou menos fazer as pazes com ele, vamos ver se eu consigo fazer de vez. E é isso, espero que vocês gostem, deixe de comentar, avaliar e se inscrever, ok? Bem, gente, eu procurei escolher calçados bastante variados, saltos variados, estilos variados, porque eu sou meio que apaixonada por sapato, então fica meio difícil. Vou começar pela minha sandália mais alta e acho que provavelmente a sandália mais alta que eu já vi na minha vida, que é essa daqui, ela tem um salto enorme e não exatamente o salto que você mais gosta de andar porque ela é bem... machuca um pouco o pé, né, gente, um salto desse tamanho. E aqui na frente ela não é muito plataforma, então você fica com o pé quase que no ângulo 90. Mas eu não me importei porque quando eu vi essa sandália, não interessou se o salto era alto, se machucar meu pé, se não ia, eu quis essa sandália porque eu achei perfeita demais. E esse salto ajuda um pouco pra quem é baixinha, como eu, né, que eu tenho 1,58, 1,59, não chego nem 1,60 de altura, então ter um salto assim é bem básico, né. Bom, adoro essa sandália. Eu tô meio ruim pra mostrar esses calçados porque eu fico meio desengonçada e tô aberto as desculpas pra vocês, gente. Mas, enfim, minha primeira sandália é perfeita. As outras que eu vou mostrar nem são assim tão altas, tem saltos intermediários, acho que a maioria é salto baixo. A próxima é essa sapatilha da Moleka, que tem um saltinho bem pequenininho, bem básico mesmo, bem dia a dia, que eu adoro, sou completamente apaixonada por sandália e sapatos da Moleka porque são super confortáveis, então você consegue passar uma tarde no shopping andando muito tranquilamente porque são super confortáveis. Eu adoro essa sapatilha e eu gosto muito de saltinhos assim. Tanto é que a próxima que eu vou mostrar também é do mesmo estilo dessa Moleka, que é assim. É um estilo meio bonequinha, que eu adoro esse salto baixo, só que essa daqui já é de plástico e toda furadinha, assim, é mais pro verão. E ela prende aqui assim e fica parecendo um sapatinho de boneca. Eu adoro, adoro, adoro um sapatinho de Barbie. Amo, amo, amo. É o segundo salto mais alto que eu vou mostrar, que é salto fino. E fica também uma gracinha no pé, na mão, que não ia ficar, né? Mas, enfim, fica uma gracinha. Eu adoro. E eu não sei porquê, mas eu tenho mais facilidade de dar com salto fino do que com salto plataforma. Eu viro mais o pé, eu tropeço. Eu vou confessar com vocês, eu sou muito desastrada. Pra tropeçar na rua não custa. Então, já com os saltos finos eu tenho mais firmeza pra dar. Eu não tropeço tanto, eu não viro o pé, coisa que eu faço normalmente com sandálias de salto plataforma. Ou Anabella com salto fino eu não faço, que é estranho, né? Mas, adoro. O momento de falar, adoro, gente. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Meu quinto preferido é uma rasteirinha. Lindíssima. Meu pé não fica muito bonito nela, porque eu tenho o pé grande, assim. Eu vou tirar foto, vou colocar depois no final do vídeo. Vocês vão ver que meu pé não fica muito bonito nela. Mas, ela fala por si, porque ela é lindérrima, é rima, é rima. E eu adoro sapato de salto baixo ou rasteirinha. Eu acho que combina muito pro verão, não sei porquê. Eu acho que salto baixo e rasteirinha e verão, assim, perfeito. Então, eu adoro essa rasteirinha. Minha última é essa bota de cano intermediário. Como eu disse, eu sou baixinha. Eu não posso com cano alto, porque parece com coles em minhas pernas. Não é legal. Então, eu sempre procuro optar por cano intermediário ou baixo. Essa daqui é de plataforma, né? E super macia. Ela é toda molinha, assim. Fica uma delícia. Eu adoro bota no inverno. Eu acho que é... Nossa, combina perfeitamente. Inverno sem bota não é inverno. Então, é isso, gente. Esses são os meus 6 gostados preferidos. Tá respondida aí a tag Bru. E eu espero que vocês gostem. Que vocês comentem. Que vocês abalhem. Se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, comentem. Eu sei que eu falo meio depressa, às vezes. É uma mania que eu tenho. Principalmente que eu tô gravando vídeo. Então, qualquer dúvida, por favor, comentem. E é isso. Beijinhos pra vocês, tá? Até mais. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Yeah, yeah, I wanna know you Yeah, yeah, I wanna know that where you go I wanna learn that I wanna let you know I want me to get down the road Sit back and sit back Yeah, 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 I know you Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah